Eu tenho estudado a obra do Althusser aproximadamente desde o ano de 2009, quando eu fazia graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, fazia iniciação científica, etc. E, ao longo desses anos, a gente foi tomando contato com uma espécie de nova recepção do pensamento do Althusser, cujo livro da Pascale é um dos principais. Esse é um livro, sim, sobre Althusser e psicanálise, sobre a relação entre o pensamento do Althusser e a psicanálise, mas é também um dos livros que marcam um novo tipo de interpretação que surge a partir do final da década de 1990 a respeito da obra do Althusser. Então, para mim, que sou uma pessoa que pesquisa isso, que tem dedicado sua vida há alguns anos a isso, ter a possibilidade de ter esse livro circulando e jogá-los a respeito de temas, de questões que não são as questões que principalmente vinham sendo trabalhadas no Brasil, e que, do ponto de vista da crítica do direito e da filosofia do direito, me parecem fundamentais, é um motivo de muita alegria. Esse livro aqui já estava traduzido desde o ano de 2014, uma primeira versão dele. Inclusive, a ideia disso sair foi porque, no grupo de estudos althusserianos da Unicamp, uma vez a gente decidiu fazer um seminário a respeito de um trecho desse livro. E aí eu levei uma parcela que a gente tinha traduzido. E aí, no início do ano, o Fábio, que é o outro tradutor, que fez junto comigo, entrou em contato e falou que a gente podia dar um jeito de tentar publicar isso. E aí eu falei, ah, legal, só que o livro não está pronto. Foi uma tradução para um consumo interno, não tinha objetivo de publicação e tal. Ele falou, ah, então manda para mim. E, nisso, Marilu Lachalme, que é uma moça que é orientanda da Pascale Gilot, que é a autora do livro, lá na França, e é francesa, veio para o Brasil para estudar na Unicamp junto com o Fábio. Então, eles pegaram aquela primeira versão que eu tinha feito da tradução e refizeram tudo. A hora que eles me mandaram o texto, cada página tinha, tipo, 20, 30 questões. Será que essa é a melhor palavra? Então, foi um processo super intenso e super detalhado de ficar revisando palavra por palavra. De modo que, enfim, sem falsa modéstia, eu estou muito satisfeito com o resultado que a gente está apresentando aqui, porque foi efetivamente resultado de um trabalho muito minucioso, feito ao longo de um tempo muito alargado, enfim, no interior de discussões teóricas a respeito do texto. Então, eu acho que esse resultado que vocês vão poder acompanhar aqui, ele, enfim, é um resultado de um trabalho bem cuidadoso. E, quando a gente mandou para a editora, da mesma maneira, um monte de e-mail perguntando detalhes das coisas para que tudo saísse. E eu acho que, pô, quem pegar esse livro na mão vai olhar ele e vai ver que isso efetivamente está espelhado aí. Então, enfim, esse primeiro tópico da fala era agradecer a todo mundo. Muito obrigado mesmo, porque, enfim, me traz muita satisfação poder estar aqui hoje lançando esse livro, porque é efetivamente resultado de um trabalho que, enfim, teve sucesso. eu tinha pensado, também para não ficar enchendo muito o saco de vocês, em fazer um pequeno resumo dos temas principais do livro, dar um overview, como diria o Shakespeare, dos assuntos que são tratados aqui, tentar chamar a atenção para eles, e, em seguida, passar para o Alisson, que provavelmente é o foco principal da atenção. Esse livro, O Autosser e a Psicanálise, ele é dividido em três partes. Uma primeira parte, na qual é feito um paralelo epistemológico entre o trabalho do Autosser e o trabalho da psicanálise, principalmente do Lacan. Uma segunda parte, onde é discutido como a psicanálise lacaniana influencia um projeto original do Autosser, que é desenvolver uma teoria da ideologia própria para o marxismo. Eu já explico isso com um pouco mais de detalhe. E uma terceira parte, que discute a teoria do sujeito no Autosser, e o quanto ela seria ou não tributária dos estudos psicanalíticos. Então, são três partes. Uma parte mais epistemológica, uma parte de teoria da ideologia, e uma parte de teoria da subjetividade, em que relaciona a obra do Autosser à psicanálise em geral, mas, sobretudo, à recepção lacaniana da psicanálise. Primeira parte mais epistemológica. O projeto do Autosser, que se inicia no ano de 1965, é um projeto mais abrangente do que um projeto propriamente marxista. O Autosser faz parte de um círculo de discussão a respeito da história da ciência, e que procurava... Tanto que o Dominique Lecure era uma dessas pessoas que fazia parte desse grupo e que se focou muito mais em teoria da ciência dura, etc. Mas, enfim, o Autosser vem de uma tradição encabeçada, nessa época, por Gaston Bachelard, Canguilhem, enfim, uma série de autores franceses que estão refletindo a respeito da ciência, estão procurando fazer uma filosofia da ciência. O Autosser era um militante do Partido Comunista Francês, que tinha um grande interesse pelo marxismo. E o que ele se propõe a fazer, portanto, é discutir em que sentido o marxismo seria uma ciência, nos termos definidos por essa filosofia da ciência da época, e organizar um tipo de enquadramento do marxismo enquanto teoria social no interior da história da ciência. Então, bom, esses autores compreendiam que a ciência se constitui historicamente e vai se desenvolvendo historicamente a partir de uma série de rupturas, etc. E ele quer enquadrar, ele quer mostrar qual é o lugar do marxismo no interior dessa história da ciência. Uma das principais tarefas que esses autores, do que eles chamam na época de epistemologia, de filosofia da ciência, tem um dos principais desafios deles, é como separar, dentro da obra do autor, aquilo que faz parte de uma contribuição efetivamente científica, aquilo que faz parte do núcleo da ciência que eles estão propondo, daquilo que seriam palavras, enfim, que o Altser vai chamar de ideológicas, mas daquilo que seriam elementos colaterais, elementos que não fariam parte efetivamente dessa ciência. Ele vai discutir que, vai propor a ideia de que, no texto, por exemplo, para pegar o exemplo claro do marx, ele vai falar, pô, no marx existe uma série de conceitos teóricos que estruturam um tipo de visão de mundo e existe uma série de outros conceitos que são reminiscências do idealismo, de uma certa teoria que não seria compatível com o marxismo. Por quê? Porque, no ato de fundar uma ciência, no ato de abrir um novo campo de conhecimento, você precisa forjar todos os conceitos que fazem parte desse campo de conhecimento. Todo conceito que não seja forjado com total rigor vai permanecer sempre, de alguma maneira, refém de algum tipo de reminiscência ideológica. Então, a ideia do Althusser, ao enquadrar o marxismo na história das ciências, era também produzir uma versão própria dessa teoria, explicando em que residiria, efetivamente, o seu caráter científico. O Althusser vê o Lacan trabalhando e ele fala que esse cara está fazendo mais ou menos a mesma coisa do que eu. Ele também está pegando a obra do Freud, ele está se interessando por isso, e ele está se interessando em separar aquilo que é contribuição teórica efetiva daquilo que ainda tem um caráter oscilante, daquilo que ainda não é uma aquisição efetivamente teórica. Então, existe um paralelismo nesse projeto, nesse projeto que o Althusser chama de retorno a Marx, que assume uma inspiração lacaniana, de retorno a Freud. Isso é dado em um contexto amplo em que o projeto estruturalista começa a fazer isso com diversas áreas do conhecimento, com linguística, com antropologia, enfim, uma série de... É um momento de retorno para os clássicos da ciência e para produzir uma reflexão dessa natureza. Além disso, o Althusser levanta a questão do tipo de lógica, de causalidade que está em jogo nos textos, tanto do Freud quanto do Marx. para encurtar o assunto, ele vai dizer que, tanto para o Freud quanto para o Marx, existe uma preocupação decisiva em eliminar concepções biologizantes do seu objeto e percepções empiristas, prioritariamente empiristas, desse objeto. E aí ele vai estabelecer, a partir do conceito de sobredeterminação, um tipo de lógica, um tipo de causalidade que seria capaz de romper com esses tipos de abordagens que eles consideram equivocadas. Então, a primeira parte do trabalho da Gilot vai cuidar desse paralelismo entre essa tentativa de constituição de duas ciências, uma ciência da história, uma ciência do inconsciente, a delimitação do seu objeto próprio, a delimitação dos conceitos próprios a esse objeto e a delimitação dos conceitos da causalidade que estruturam esse objeto. Enfim, para encurtar isso. Parte 2. Desenvolvimento de uma teoria da ideologia própria ao marxismo. Como é uma constante, como já é muito associada ao pensamento do Althusser, o Althusser é extremamente crítico aos trabalhos iniciais do Marx. Ele considera que o Marx, a partir de 1845, tem uma ruptura no seu pensamento e que, portanto, as obras do Marx não fariam parte todas de um conjunto, mas seriam obras que estão em choque, em contraste umas com as outras. O Althusser vai identificar que o debate a respeito da ideologia, que é o tema, enfim, daquilo que estrutura a forma como os homens compreendem a si mesmos e compreendem a sua relação com o mundo, seria ainda uma teoria da ideologia idealista, uma teoria da ideologia que não conseguiu, que não logrou se estabelecer teoricamente, não logrou estabelecer seus conceitos próprios e que, por isso, a teoria do Marx seria carente de uma teoria da ideologia. A crítica dirigida por Althusser ao Marx, e é dirigida principalmente ao texto de ideologia alemã, vai falar o seguinte, o Marx, nesse texto, comete dois erros, que hoje, teoricamente, a gente consegue resolver. Um, o Marx reduz ideologia à consciência. Então, aquilo que, a representação, a atividade mental dos homens é uma atividade mental consciente, é uma atividade preponderantemente consciente. E, em segundo lugar, o Marx reduz essa consciência, reduziria essa consciência, a um reflexo das relações efetivamente vividas pelos homens. Então, nesse primeiro esquema que está na ideologia alemã, a ideologia, a atividade mental social dos homens seria um processo de repetição invertida da realidade prática dos homens na forma de ideias conscientes. com o apoio da psicanálise, ou seja, essa vida mental dos homens não tem autonomia. Ela é simplesmente um reflexo, ela é simplesmente um resultado imediato da forma como os homens vivem da prática dos homens. Tem um esquema clássico que interpreta a origem da religião a partir disso, que é um esquema que vai dizer que o homem, por não conhecer as causas dos fenômenos naturais que estão ao seu redor, então, ele transforma esses fenômenos cuja causalidade ele não conhece em deuses. Ele simplesmente reflete mentalmente aquilo que está na face dele. O outro ser vai dirigir uma crítica a essa noção, buscando, em primeiro lugar, o conceito de inconsciente freudiano, para falar a atividade mental humana está muito além da atividade consciente, dos conceitos que a gente propriamente pode pegar na consciência e muito além daquilo que é inconsciente porque eu não estou pensando agora, mas que pode se tornar consciente. O núcleo da atividade mental humana passa totalmente ao largo da lógica da nossa consciência, a partir de uma outra lógica, e aí, essa é a grande questão de incorporar o Freud. Por quê? À medida que o Freud, na teoria da análise dos sonhos, ele consegue explicar que existe uma lógica que estrutura os sonhos, que os sonhos não são simplesmente construções arbitrárias, coisas aleatórias que são coladas, mas respondem a uma lógica específica de funcionamento, ele vai conseguir mostrar que as ideias, que a vida psíquica dos homens não pode ser um mero reflexo da sua atividade. Porque tem uma causa própria, é uma instância diferente. E isso vai jogar a gente no centro do projeto autosseriano e do projeto de crítica marxista ao Hegel, que é o seguinte, a ideia de que cada prática social precisa ser concebida na sua autonomia. Então, a gente sairia de um esquema em que a determinação econômica vai produzindo o destino da humanidade. Só importa a economia e as ideias são um mero reflexo disso, etc., para a ideia de uma eficácia própria de cada instância. Então, a instância mental, com a absorção do conceito inconsciente, passa a ter sua causalidade própria. É possível, portanto, pensar uma instância própria à ideologia, uma instância própria às ideias e, portanto, produzir uma crítica da cultura, das ideias, de maneira geral, a partir da sua lógica própria, sem reduzir a lógica de outra instância, sem reduzir a política, sem reduzir a economia, sem reduzir esses outros elementos. Então, nessa segunda parte, a Gilot vai concluir que, ao encontrar um problema na teoria marxista, o Altser utilizaria a psicanálise, a teoria psicanalítica, para preencher esse problema. Então, ele formula uma teoria de ideologia própria com o objetivo de desenvolver, digamos assim, o marxismo. Por fim, a Gilot vai tratar da questão da subjetividade. No dispositivo teórico do Marx, é muito evidente que o sujeito, até pelo momento que ele aparece na reflexão, ele é resultado de um conjunto de relações sociais. Se a gente pegar o capital, no capítulo 1 você tem a descrição de uma série de conceitos, valor, mercadoria, etc, 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 no início do segundo capítulo você vai ver como que esse conjunto de conceitos forja um outro conceito central para o seu funcionamento, que é o conceito de sujeito. Então, existe uma série de dispositivos sociais que criam cada um de nós enquanto sujeitos capazes de representar a sua vida. Um exemplo disso. Quando cada um de nós estava na barriga da sua mãe, já existia uma família ao redor com uma série de expectativas a respeito do que ia acontecer com aquele animal que ia nascer ali. quando descobriram que é homem, então ele vai se chamar Pedro, então ele vai vestir tal roupa, então ele vai se comportar de tal maneira, então o cabelo dele... Enfim, então, quando esse corpo biológico é jogado para dentro da sociedade, já existe uma série de determinações que estão prontas para aderir a ele. e ele vai poder de alguma maneira reagir ou não a isso daí, mas ele vai ser necessariamente o resultado dessas determinações que colam nele. A partir da psicanálise, o autosserro vai dar muita ênfase para o momento em que a linguagem cola nele. O momento em que esse ser biológico adquire linguagem, aprende a falar, aprende a ser capaz de interpretar símbolos, e, a partir dessa capacidade, dessa entrada, dessa travessia para dentro da linguagem, a capacidade que ele vai desenvolver de imaginar a sua própria vida. Então, a partir de um dispositivo geral de crítica da economia política que é, bom, os indivíduos nascem em uma sociedade, eles não têm nada a não ser sua capacidade de trabalhar, por isso eles vão ter que se preparar preparar, vão ter que estudar, etc., para conseguir um emprego e achar um lugar na divisão social do trabalho. Por isso, o autosserro vai denominar as condições objetivas da reprodução do modo de produção, então, você vai ser jogado num mundo e você vai precisar viver nele. E, em segundo lugar, você, vivendo nesse mundo, vai imaginar o que significa a sua vida nesse mundo, vai atribuir sentido a essa vida. e essa capacidade de atribuir sentido ao que se vive, a partir da inscrição, a partir da entrada na ordem da linguagem, é o que o autosserro vai chamar de subjetividade. E é a montagem que ele faz para conectar essa ideia de sujeito à ideia de ideologia. é nesse problema, nessa relação entre indivíduo humano, biológico e linguagem que o autosserro vai tomar como ponto de partida para a construção dessa teoria da subjetividade. nesse ponto da argumentação, a Gillow vai mostrar, me parece muito claramente, isso é uma das coisas que torna esse livro interessante para a teoria do direito, que o autosserro chega em uma série de impasses a respeito de como ele lida com essa ordem da linguagem que na psicanálise é chamada de simbólico e como ele lida com uma outra ordem que é chamada ordem do imaginário, que são as imagens complexas que circunam socialmente. E aí ela vai apontar para um impasse, vai falar, esse conceito de sujeito do autosserro não consegue se estabilizar porque ele não consegue resolver uma série de problemas dessa inscrição na linguagem e nas imagens e etc. E isso deu abertura aqui no Brasil para um campo de pesquisa que discute o conceito de sujeito de direito no autosserro. que é um conceito que não aparece tão explicitamente, ele aparece em alguns momentos da sua obra, mas que tem sido tratado por uma série de autores como uma possibilidade de resolução desses impasses abertos por essa teoria prioritariamente psicanalítica da subjetividade. De maneira geral, a crítica marxista do direito tem ido muito na direção de disputar um espaço na teoria da subjetividade. Porque o debate marxista a respeito da formação do sujeito de direito põe em questão todos os conceitos que estão em jogo na teoria crítica da subjetividade, o conceito de reconhecimento, o conceito de determinação reflexiva na formação, enfim. E, por outro lado, uma leitura atenta dos textos do Althusser sobre reprodução, os textos da década de 70, os textos do ano de 70, 71, 72, 73, principalmente, e principalmente os rascunhos sobre a reprodução e resposta a John Lewis, de 72, existe uma série de passagens nas quais o Althusser joga coisas a respeito do direito, da subjetividade, da relação entre subjetividade e direito e recua. E esse livro, na hora que ele termina, ele nos leva para o centro desse dilema. Então, me parece que ele é relevante porque ele abre um espaço para que a gente seja capaz de refletir a relação entre esse conceito mais marxiano de sujeito de direito e esses outros campos de perspectivação desse tema, que é principalmente a psicanálise, mas também uma determinada forma de estruturalismo que está muito presente nesse pensamento. eu acho que o caráter sumário que eu tentei dar para esses enunciados acabou tornando de alguma maneira confusa a apreensão exata do que está em jogo no texto. Mas a minha ideia era jogar mesmo algumas ilustrações, algumas imagens do que esse livro tenta tratar, porque ele é um livro que diz muito respeito mesmo ao debate do Althusser, a uma problemática teórica muito específica que ele desenvolve e é uma tentativa de dar consequência para essa reflexão. Enfim, o que tem, eu acho que o que esse livro traz são esses três pontos principais. e também uma coisa que é interessante que ao tocar esses três pontos, debate epistemológico, desenvolvimento de uma teoria de ideologia própria, desenvolvimento de uma teoria de subjetividade, esse livro é capaz de dar uma interpretação panorâmica e apresentar uma visão específica a respeito do que é a obra do Althusser. Nesse sentido, tem um texto que foi traduzido pela Thais e que foi publicado no blog do Lávar Palavra há uns 15 dias, chamado O Espectro do Althusser. E esse texto discute essas novas interpretações althusserianas que eu vinha comentando no início da minha fala. E ele vai colocar, enfim, ele vai detalhar em que medida que esse livro da Gilot traz um determinado engajamento com uma filosofia espinosista, enfim, de que maneira que esse tipo específico de interpretação do Althusser pode tornar ele mais atual do que à primeira vista ele pareceria. Numa primeira leitura do Althusser, ele pode dar a sensação em alguns momentos de que ele não foi capaz de compreender determinados problemas que o Marx tinha colocado, ou seja, teria ficado aquém desses problemas. mas nessas novas perspectivas que surgem, ele parece, na verdade, se mostrar muito consciente desses problemas e esses recuos passam a receber uma significação nova. Então, enfim, eu acho que para quem tem interesse nesse debate e por fim, e aí eu encerro mesmo, e por fim é o debate da relação entre Marxismo e Psicanálise, que é um dos temas que hoje é muito forte na filosofia no Brasil, existe um interesse muito grande, enfim, existe uma necessidade, existe um imperativo no interior do Marxismo de uma teoria materialista da subjetividade. Uma teoria que se propõe a ser uma teoria revolucionária, a ser uma teoria que incide de imediato na prática, precisa ser capaz de sondar e de compreender e de fornecer resposta para os problemas subjetivos das pessoas, para os problemas que aparecem do ponto de vista subjetivo do modo de produção. De modo que a gente tem tido hoje muitas iniciativas de comparação e de aproximação entre o Marxismo e a Psicanálise, e me parece que essa é uma aproximação particularmente fecunda, porque é particularmente cautelosa. Eu acho interessante os livros do Zizek, por exemplo, que produzem um tipo de articulação entre Marxismo e Psicanálise, mas se você tomar aquilo a sério e for interpretar aquilo com rigor, muitas coisas não fecham, sobra peça na hora que você vai montar. Isso daqui é uma empreitada de natureza totalmente diversa. Aqui não sobra peça. E aí você pode até falar, ficar quem? Não dá tanta explicação. Mas é um caminho mais cauteloso, é um caminho que tenta construir na paciência do conceito essa relação. Por isso, eu acho que também é potente. Mas, enfim, é uma obra que serve como uma introdução ao pensamento do Altser, é uma obra que serve como uma introdução a um novo pensamento do Altser, e é uma obra que discute a relação do Marxismo com a Psicanálise, é uma prosa ligeira, muito interessante de se ler. É um livro de 100 páginas que começa a falar do tema na primeira página e termina falando do mesmo tema na última página sem sobressalto, sem viajar na maionese nunca. Enfim, é um livro que é muito instigante em uma série de sentidos e a ideia da minha fala era tentar transmitir um pouco da empolgação que eu sinto com o livro para vocês aqui, apesar das confusões. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a todas e todos que se encontram presentes na noite de hoje, os que acompanham também por meios eletrônicos esta reflexão. O livro de Pascal Gilot e o livro e o livro de Dominique Lecour fazem parte de um grande espectro do pensamento filosófico contemporâneo. Nos dias de hoje, nestas décadas recentes, o mundo todo tem conhecido uma vastidão de reflexões teóricas e filosóficas para tentar explicar a realidade. Quem está aqui nos acompanhando nesta noite de hoje há de saber que, quando falamos em filosofia, em primeiro lugar, esse domínio é apropriado por uma espécie de saber acadêmico universitário em todos os lugares do mundo, que são as faculdades de filosofia. Quem cuida de filosofia, a princípio, é quem faz faculdade de filosofia. Então, existe uma profissão para tratar desse saber. Não é só a faculdade de filosofia que cuida de filosofia, mas, basicamente, ela diz o que é a filosofia da moda, ela diz o que é o correto, ela diz o que é o mais bem apropriado em termos de saber a respeito desta mesma filosofia. Quando eu digo isso, sou obrigado a reconhecer, minhas senhoras e meus senhores, que muito do que seja apropriado nos dias de hoje como saber filosófico, não advém diretamente da qualidade desse saber, advém de uma intermediação dessa instância, desse aparelho que é a universidade. Então, a universidade começa a dizer que certa filosofia deve ser estudada, outra não, que tal coisa é filosofia e a outra coisa não é filosofia. Se nós pensássemos que isto é uma espécie de duto, de encanamento, que pega uma água límpida, passa por esse tubo e entrega ao estudante de filosofia ou aquele que gosta das ciências humanas, nós, então, diríamos que a universidade não tem problema nenhum quando fala que tal coisa é filosofia e tal coisa não é. Ela simplesmente facilita a vida daquele e daquela que querem saber sobre a filosofia. O problema não é isto. O problema, muito pelo contrário, é que o universo, a instância acadêmica, a universidade, chama por saber e chama por filosofia aquilo que diretamente faz menção ao interesse interno da própria universidade e, mais que isso, aquilo que faz a universidade se posicionar no ambiente histórico do seu tempo. A universidade não é uma ilha, a universidade não é um ambiente isolado, a universidade é aqui uma espécie de canal de conexão, de uma série de interesses, de contradições sociais, de uma série de estruturas da própria reprodução social e, para dizer em termos muito claros, a universidade forma o saber para o capitalismo. É isto que a universidade faz, até nas ciências humanas, porque existem aquelas e aqueles que imaginam que o capitalismo só se vale das ciências exatas ou das ciências da saúde. Então, o engenheiro é útil para a indústria, então, o médico, o enfermeiro são úteis para a indústria farmacêutica, de remédios, isto fica claro. O engenheiro civil é útil para a construção civil, para a empreiteira. Mas as ciências humanas também são fundamentais para a ordem capitalista, para a reprodução social capitalista. Isto porque, em alguma medida, quando nós dizemos, quando nós falamos a respeito do que é a verdade, a respeito do que é a cientificidade nas ciências humanas, nós estamos, inclusive, tirando de frente aquilo que pode ser o horizonte da crítica. Quando nós simplesmente reiteramos que um pensamento filosófico sobre o mundo é fazer a conta da boa fala acerca desse mundo, nós estamos já modulando o que a sociedade espera desse saber filosófico. Muito bem, livros como o de Lecour e o de Gillot são exatamente o oposto daquilo que o senso comum da universidade espera acerca de um saber filosófico. Vão, para falar nos termos tradicionais, contra a maré, vão contra a corrente. E isto é valioso nos nossos tempos. Já há algumas décadas, nós temos, efetivamente, uma forte filosofia crítica que está à testa do melhor conhecimento e da melhor descoberta sobre o funcionamento da sociedade, dos tempos históricos, da organização da subjetividade no nosso mundo. E este saber a universidade muitas vezes desconhece, mas nas vezes em que o saber universitário chega a esse saber crítico, vê, então, e identifica aí uma valiosa contribuição ao nosso tempo. As senhoras e os senhores nesta noite estão tendo contato, volto a dizer, com duas obras magníficas deste momento contemporâneo do conhecimento. Elas advêm, falando aqui das duas, daquele que é, daquela que é, uma tradição do marxismo, que é a corrente de pensamento autosseriana. Autosser, nas décadas de 60, 70 e 80, nesses 25 a 30 anos da sua produção intelectual, ele marcou uma diferença extraordinária entre uma visão tradicional do marxismo e uma visão mais apurada, mais científica, acerca da própria leitura de mundo do capitalismo e da crítica ao próprio capitalismo. Autosser, representa um diferencial que é dele, mas também é de um ambiente intelectual tipicamente francês. Ao tempo de Autosser, desponta também na França o pensamento de Foucault, que é muito conhecido até hoje na realidade nossa, no Brasil e em tantos outros países. Mas despontam também outros pensadores e outros pensamentos. Eu dou um exemplo aqui, às senhoras e aos senhores, que é a reflexão do próprio Lacan. De alguma maneira, Gillot está falando aqui de uma relação entre Autosser e Lacan para falar em ambos de Freud e de Marx. Lacan está no mesmo contexto intelectual francês, mas tantos outros mais, como Georges estão lidando com o enfrentamento do saber crítico na Idade Contemporânea, não mais daquele modo tradicional, não mais daquele modo reiterado, que era dizer que existe uma dialética do saber, que cada qual está numa posição, então o seu olhar revela-se, ele observa o mundo a partir do ângulo do explorador ou do explorado. É aqui a tentativa, se estabelece aqui a tentativa de fazer da filosofia alguma coisa que se mantenha de pé e o saber marxista em específico que ele possa ser compreendido enquanto ciência. Esta cientificidade resgata o vigor do marxismo quando trata a respeito do capitalismo. Não é um olhar sobre o capitalismo o marxismo, é a descoberta das categorias científicas que fundam a sociabilidade do capital. Althusser, então, vai diretamente ao Marx da maturidade, ao livro O Capital, para entender o que é a forma mercadoria, para entender o que é a valorização do valor, o que é o próprio valor, para entender a lógica da sociedade da acumulação, a lei da acumulação na sociedade capitalista, para entender de onde se extrai mais valor do trabalho, todas estas são categorias científicas, são categorias econômicas, mas que se põem num campo de uma vida social vivida, e esta é a realidade do capitalismo. Muito bem, minhas senhoras e meus senhores, este contexto é um contexto extremamente auspicioso, é valioso, desde lá até hoje, pensarmos cientificamente o nosso tempo. Até lá, até aquele momento, o que se tinha era o que se dizia olhar filosófico sobre alguma coisa. minhas impressões, meu jeito de ver, não estamos negando esta possibilidade do jeito de ver, mas estou aqui dizendo que é preciso fundar categorias de ciência para entender até o meu jeito de ver. E aqui se juntam livros como de Lecour e de Gillot. Como é que eu entendo os jeitos de ver de cada qual? Isto aqui se dá no nível da subjetividade. cada sujeito constitui um arcabouço pessoal, constitui aquilo que é uma história vivida, mas a partir de estruturas internas diretamente relacionadas com uma experiência histórica e social. E então, tal qual Freud já descobriu em algum momento, Lacan, então, depois desenvolve, nós temos ferramentas científicas categoriais como inconsciente. Esta ferramenta do entendimento da subjetividade a inconsciente é fundamental para entendermos os sujeitos nesta nossa realidade. As pessoas não são simplesmente a sua vontade imediata, não são simplesmente o seu consciente, a inconsciente. Pedro disse agora há pouco, inclusive, desta relação do inconsciente com o próprio marxismo. Isto aqui abre uma porta extraordinária, minhas senhoras e meus senhores, que é aquela de pensar a ideologia. Muita gente imagina que as pessoas são capitalistas porque algo no seu coraçãozinho as faz querer competir, as faz querer odiar quem está do lado, as faz querer pensar em dinheiro ou algo assim. Não é só isso. Não é um ato voluntário de competição. A ideologia capitalista não entra em nossa cabeça porque nós escolhemos assim pensar. Não estou desconhecendo este nível que é a escolha pessoal. Gosto disso e não daquilo. Reconheço. Existe um nível voluntário, consciente em cada subjetividade. Mas existem estruturas sociais que imediatamente se ligam àquilo que é a produção da subjetividade e do inconsciente. Por que no capitalismo as pessoas são capitalistas em primeiro lugar porque vivem estruturadas subjetivamente no mundo que é de competição. E essa competição já vem de sempre. A criança é posta na escola, na escola ela fica feliz quando ela tira uma boa nota, quando a professora lhe faz um elogio, quando ao invés de corrigir com a caneta vermelha corrige com a azul e dá nota 10. Então ela já sabe que de alguma maneira ela será mais feliz quando ela chega em casa e o seu boletim escolar foi melhor do que foi ou então foi melhor do que a da colega. Isto já é competição. Isto aqui já é concorrência que vai se incutindo no inconsciente da criança depois do adulto. De onde vem a ideologia capitalista? Vem de questões materiais concretas como essas. Não é que alguém voluntariamente conscientemente deseja ser capitalista só. É que isso também se dá num nível de inconsciente. E aqui está uma verdade científica profunda da subjetividade. Todas essas descobertas são de Freud, de Lacan, de Foucault, de Althusser. Althusser vai mais adiante ainda. Tal qual o próprio Lacan, tal qual o próprio Foucault também, Althusser insiste no fato de que existem práticas sociais. E é porque nós vivemos nestas práticas, nas correias de transmissão dessas estruturas e desses processos, que nós, então, temos uma certa forma de se relacionar no mundo, intermediada pela mercadoria. Então, tudo se compra, tudo se vende. Isto vai constituindo aqui, estruturalmente, o arcabouço desta subjetividade. Muito bem, este quadro geral está sempre anelando filosofia com ciência. O problema filosófico para esta leitura radical, esta leitura crítica e avançada, de alguma maneira, é também um problema científico. Nós precisamos aqui estabelecer uma conexão entre o saber filosófico e o saber da ciência. Isto é fundamental e nós não podemos voltar, virar de costas e desconhecer aquilo que seja a psicanálise, aquelas que sejam as ciências concretas do nível da biologia, da física, da química, a matemática e tantas outras mais. Agora, eu quero chegar ao livro de Dominique Lecour, A Filosofia das Ciências. A França, não só nela, mas ela em especial, teve um movimento nos meados do século XX de pensamento filosófico bastante insigne, bastante peculiar acerca das ciências. Como é que se lê Filosofia das Ciências tradicionalmente? Em primeiro lugar, até o século XIX, pouca gente se ocupou de saber o que era uma filosofia das ciências, porque a filosofia falava de certas coisas e a ciência falava de outras. Façam, senhoras e meus senhores, aqui, a lembrança da escola, quando os senhores estiveram na quinta série, oitava série, ensino médio, façam a lembrança daquele conhecimento que tinham de saberes como biologia, matemática, física, química. Eles não tinham nenhuma relação com história. No senso comum, uma coisa era fazer equação de segundo grau, outra coisa era, então, entender o que foi a Revolução Francesa. e, a princípio, nenhuma relação existe entre a equação de segundo grau e a Revolução Francesa. Muito dificilmente uma pessoa faria algo neste campo de ligação. Muito bem, o que nós estamos tentando fazer aqui, numa certa tradição filosófica crítica, que teve na França o seu ponto modal, é tentar dizer que existe alguma relação, sim, entre o saber científico e as condições históricas e as condições sociais. Existe esse conhecimento, existe essa ligação. Inclusive, porque as estruturas históricas geram modelos, horizontes, campos, abordagens do saber. Então, o capitalismo precisa, efetivamente, de uma certa matemática para poder estruturar a planilha do Excel. Sem isso, nós não conseguimos explorar. Eu preciso que a conta feche. Eu preciso, então, desenvolver modelagens matemáticas suficientes. Como é que a filosofia tratava da ciência? Até o século XIX, era a filosofia falando de algumas coisas, ciência falando de outras. Do que falava a filosofia? Daquilo que nós chamávamos, por muito tempo, de metafísica. Daquilo que estava para além da realidade, o etéreo. Então, por muito tempo, a filosofia se ocupou da teologia, por muito tempo, falava de Deus, por muito tempo, falava da virtude, falava da moral, e, enquanto isso, a matemática passava ao largo, a medicina passava do outro largo, a química andava por conta própria. De vez em quando, é preciso que eu lembre disso, a filosofia esbarrava com a ciência, mas não para dar a mão à ciência, para dizer que a ciência não concordava com a filosofia e, por causa disso, azar da ciência. Então, Giordano Bruni, Galileu Galilei, que tivessem descoberto que a Terra não estava parada e o Sol girava em torno dela, mas sim o contrário, esses dois que estavam falando contra uma certa teologia, a ciência perdia da filosofia e da teologia. Então, neste momento, nesta circunstância, nós teríamos aqui um azar científico que fez com que um morresse e o outro quase fosse morto. Vejam, é uma relação entre ciência e filosofia, mas conflituosa no sentido de que há uma primazia de uma interpretação de mundo, de uma certa leitura ideológica que não pode ser desmontada. Se o mundo é narrado assim, a partir de uma certa visão de um certo Deus, de uma certa teologia, a ciência não tem foro de legitimidade. De vez em quando, até o século XIX, volto a dizer, quando filosofia e ciência se juntavam do modo mais estranho possível. Dominique Lecour abre este livro, Filosofia das Ciências, falando de uma peculiaridade. Houve um tempo no qual não havia tanto conflito entre o que se podia chamar de filosofia e o que se podia chamar de ciência. É o tempo antigo, é a Idade Antiga. Aristóteles fazia uma belíssima conexão entre aquilo que hoje chamaríamos de filosofia e aquilo que hoje chamaríamos de ciência. Mas, logo em seguida, essa conexão é rompida, então nós temos teologia mandando acima de tudo, ciência subordinada à teologia, quase que invertendo aquele ditado que por muito tempo foi conhecido, Filosofia e Anquil assentaram a filosofia como escrava da ciência. De vez em quando, isto se invertia e se fazia a ciência escrava da filosofia. Muito bem. Aí, já no século XIX para o século XX, começa a história específica do livro A Filosofia das Ciências e eu recomendo aqui a leitura a todas e todos. Que história é essa? Nós começamos a conhecer uma filosofia muito calcada nas próprias ciências que o capitalismo conhece por tais e esta filosofia que vai estudar as ciências, basicamente, tem uma tradição. É a tradição anglo-saxã. O contexto da língua inglesa faz um saber científico muito peculiar e faz uma filosofia das ciências também muito própria. É aquilo que, de modo geral, se chama de filosofia analítica das ciências. Em grego, análise, quero dizer, quebra. E uma filosofia analítica das ciências quebra o conhecimento em pedaços e diz biologia estuda células, medicina estuda doença e saúde e remédio, química estuda átomo, física estuda leis como da gravidade, matemática estuda números e contas, cada qual no seu quadrado, o mundo quebrado em pedaços, de tal sorte que o matemático estuda a matemática, o biólogo estuda seres vivos. E, de vez em quando, o saber da medicina se encontra com o da matemática, mas, a princípio, são áreas separadas. O que seria uma filosofia da ciência? Seria aquela que entende área por área aquilo que ela quer dizer e faz uma análise dessa área, de cada uma dessas áreas. Essa é uma tradição relativamente alemã, relativamente austríaca, basicamente inglesa e basicamente estadunidense. Essa tradição reconhece que a ciência tem um peso extraordinário, não se deve estudar criticamente a ciência, se deve tomar a sua atividade, seu pressuposto como tal, como tais, e se deve então filosofar para contribuir com a ciência. O que é a contribuição com a ciência? Desenvolver a lógica, desenvolver aquilo que é uma espécie de servidão para que a matemática ande melhor. Observem como, desde o século XIX até hoje, a lógica e a matemática são praticamente a mesma coisa uma do avesso da outra. Porque nós precisamos entender bem a ordem do discurso, de tal modo que nós venhamos a depurar a fala, venhamos a depurar a subjetividade, venhamos a depurar as emoções e o mundo inteiro seja então uma enorme planilha de Excel. Que a HP domine o mundo inteiro, esta é a tentativa geral de uma filosofia das ciências. Que tudo possa ser decomposto em um paradigma matemático ou então em um paradigma racional nestes termos de racionalidade que é analítica. Senhoras e senhores, essa tradição Dominique Lecour vai explicando uma a uma no livro A Filosofia das Ciências. Ele toma um a um os grandes filósofos da ciência dessa tradição estándar, dessa tradição típica que é de um certo modelo estadunidense, de um certo modelo muito próximo da produção das ciências, muito próximo inclusive da indústria científica, muito próximo da universidade produzindo as ciências exatas e as ciências biológicas e ele vai explicando um a um como vai sendo a construção desse modelo. E então ele chama a atenção para o fato de que a filosofia da ciência não se esgota nesse modelo. Eu vou dizer aqui a este auditório na noite de hoje a quem nos acompanha que ainda agora no Brasil toda a pessoa e no mundo que chega ao tópico da filosofia das ciências ele crê esta pessoa crê que esta filosofia seja uma espécie de matematização ou de logicidade dos próprios saberes analíticos de cada um desses ramos do conhecimento. Basicamente o cânone é o mesmo os filósofos são os mesmos Wittgenstein de um lado Popper de outro lado Thomas Kuhn de outro lado estes são os cânones da filosofia das ciências cânones inclusive estes que disse do século XX alguns do final do século XIX mas basicamente não sai disso o saber científico a possibilidade de refutação de um conhecimento científico todos os cânones tradicionais dessa filosofia analítica da ciência Dominique Lecour vem de outra tradição e aí isto aqui para nós serve como uma didática exemplar porque ele vai explicando toda essa filosofia das ciências estándar e em algum momento ele chega àquela que quase ninguém alcança a tradição que nós poderíamos dizer francesa no prefácio inclusive que fiz a esse livro aqui para a edição brasileira da Ideias e Letras eu chamo a isso de uma tradição basicamente francesa mas não porque só a França pensa desse modo lá está o núcleo central deste outro modelo de filosofia das ciências mas está também esparramado por muitos lugares do mundo Brasil inclusive conhece uma possibilidade de leitura filosófica nesse outro campo chamo a esse outro campo de crítica Dominique Lecour na década de 70 logo no começo da década de 70 começou a desenvolver uma reflexão sistemática sobre pensar a filosofia das ciências e por que ele fez isso e o que eu quero aqui ressaltar com todas e todos Althusser teve um grande número de discípulos Althusser foi um homem tão genial na história do pensamento filosófico mundial que ele juntou em seu entorno uma enorme gama de pensadores pensadores que via de regra tratavam das questões que são aquelas as quais um marxista busca quando chega a filosofia entender a política entender o estado entender a revolução entender o papel da psicanálise não é tão costumeiro mas vários chegaram a esse caminho o próprio Althusser faz isso Gilor ressalta o primeiro a fazer uma reflexão autusseriana sobre marxismo e psicanálise não é um aluno de Althusser é ele mesmo ele tem uma história com isso seus alunos também tem Gilor é aluna dos alunos e chega então aqui já numa terceira geração dessa reflexão mas entendam o que estou dizendo aqui o Althusserianismo tinha uma espécie de divisão do trabalho muitos estudavam economia vários estudaram o capital filosoficamente a obra de Marx vários se dedicaram àqueles que são os saberes tradicionais ou pelo menos mais ditos importantes imediatamente do marxismo a democracia a organização da sociedade a ideologia são saberes que imediatamente se levantam no marxismo e no próprio grupo de Althusser houve uma distribuição uma incumbência por parte de Althusser de pensar um tema que pouca gente a ele chegava este tema pouco desenvolvido pela própria tradição marxista Althusser traz à tona como um tema central da sua reflexão também é mais um tema que começa por Althusser não só por um discípulo dele que é a discussão a respeito da ciência e além desta reflexão própria e da produção própria de Althusser ele destaca um dos seus brilhantes discípulos para pesquisar sobre essa questão e desenvolver esse pensamento esse brilhante menino naquele tempo era Dominique Lecour e Dominique Lecour final da década de 60 e começo da década de 70 se põe a desenvolver uma reflexão acerca das ciências como pensar de modo marxista as ciências quais são as bases metodológicas quais são as categorias Lecour propõe em um livro do início da década de 70 basicamente a possibilidade de três visões filosóficas sobre a ciência eu digo isso porque vários daqui são meus alunos e minhas alunas meus orientandos Pedro aqui é um destes que me acompanham já há muitos anos eu tenho uma proposição para a filosofia e para a filosofia do direito de que o pensamento contemporâneo da filosofia pode ser compreendido em três caminhos no direito são justpositivismo não justpositivismo e crítica o próprio Lecour aponta para questões de filosofia da ciência um propósito também de divisão muito similar em três caminhos uma filosofia das ciências analítica esta muito adstrita a logicidade do saber de cada ciência uma certa leitura eu com minhas palavras a chamo de esfumaçada sobre a ciência cujos filósofos são sempre os mesmos para quaisquer área são Heidegger são Gadamer e aqueles que estão num caminho existencial advém de Nietzsche essa gente chama por ciência algo já com um aporte crítico uma certa desconfiança em relação à ciência mas uma desconfiança esfumaçada o que eu quero dizer por isso Heidegger por exemplo já nas suas reflexões sobre a técnica há de dizer que o problema da sociabilidade contemporânea é a técnica é aquilo que estrutura o imediato da ciência só que o contrário disso nessa leitura não justpositivista na minha palavra não positivista numa palavra como a de Lecour é exatamente dizer que o capitalismo não tem por problema o capitalismo mas tem por problema esta matematização essa logicidade de tal modo que quando se afasta a ciência e se volta a floresta negra para pegar a água do poço então esta vida conforme a apropriação da natureza volta ao original vejam que estou ante-sala do nazismo na medida em que estou aqui reiterando estou louvando um certo voltar um certo retorno aquele que é o modelo de vida sem ciência o modelo no qual cada povo vivia a sua cultura cada povo vivia aquela que fosse a sua estética os valores do povo alemão ariano seriam aqueles e a ciência seria uma universalidade que atrapalha a vida cotidiana deste bem viver o terceiro ponto mais alto da ciência é um saber crítico eu digo isto para a filosofia do direito como filosofia do direito crítica Lecour aponta também para a filosofia das ciências esse mesmo saber de modo crítico esse mesmo saber que se constitui portanto com outra perspectiva estamos aqui posso dizer com alegria emparelhados numa reflexão inclusive de postulações e de caminhos distintos quanto a filosofia e as tantas ciências só para dizer tal qual alguém pode fazer a filosofia da química o que nós estamos fazendo nesses tantos anos aqui é uma filosofia de uma ciência específica que é o direito e a discussão é exatamente a de sabermos aqui se isso é uma ciência ou o direito mas é um objeto específico da filosofia tal qual é a química tal qual é a física tal qual é a biologia matemática ou seja já dizia um velho professor nós estamos vendo a filosofia pelo olhar de um objeto e não só da filosofia pela filosofia genericamente e quem olha para um objeto tem que encaixar as possíveis leituras do objeto porque são muito distintas senhoras e senhores Lecour aponta que a crítica para a filosofia das ciências passa pela tradição francesa quem mais desenvolve uma peculiar reflexão sobre as ciências era um homem da primeira metade do século XX que conhecia a fundo não só a filosofia mas cada uma daquelas que são as mais importantes ciências da idade contemporânea esse homem foi Gaston Bachelard Bachelard tem uma reflexão muito diretamente ligada a física a química a matemática em cada um desses saberes ele propõe um modelo de entendimento da historicidade desse saber a matemática não é a mesma coisa eternamente ela tem história ela tem momento de desenvolvimento a física também não é em toda a história da humanidade a mesma coisa nós tendemos a imaginar que sim porque nós dizemos em toda a história da humanidade toda vez que eu taquei algo por alto ele caiu ao chão lei da gravidade é a mesma sim mas o saber acerca da lei da gravidade este tem história então a ciência tem história então a filosofia das ciências não é simplesmente garimpar para saber a lei eterna da gravidade mas para saber como as construções sociais em cada momento em cada tempo geram geram específicas abordagens específicos aportes em relação a essa mesma filosofia das ciências ou seja o que eu estou dizendo é que houve um tempo em que nós achávamos que conhecíamos o mundo racionalmente e nós nem sabíamos sobre a lei da gravidade nem sabíamos sobre a terra girando em torno do sol e tínhamos nossas verdades o que eu quero dizer é que daqui alguns séculos o mundo olhará para nós e saberá de coisas que hoje nós não sequer imaginamos que pudessem ser pensadas e vão olhar para nós dizendo quais eram os pressupostos filosóficos daquela gente no século XXI eles acreditavam que havia átomo era uma coisa primitiva porque átomo é quase mais ou menos como a gente acreditar que havia ser vivo como Aristóteles classificava os seres vivos em vegetais animais e homem para nós isto é ridículo mas para aquele tempo era interessante e talvez se diga no futuro que a gente classificava em cinco reinos os seres vivos e era uma classificação idiota só que para nós isto atende a determinados fins eu preciso entender a que se presta essa filosofia das ciências o Bachelard é o homem que vai desenvolver este campo do conhecimento existem muitos que a partir de Bachelard refletem sobre ciência eu falo de Jean Cavallier para o nível de uma filosofia da matemática campo muito pouco lembrado por nós mas lembrado por Lecour aqui neste seu livro uma filosofia da matemática existem reflexões sobre a psicanálise e essas reflexões são de ciência portanto elas estão aqui num campo de reflexão que é científica além disso senhoras e senhores existem reflexões para o campo da medicina Lecour ao final deste livro se ocupa das questões da saúde e aqui eu chamo a atenção para este ponto central porque um dos homens mais brilhantes da filosofia das ciências de todo o século XX é Jorge Canguilhem Jorge Canguilhem tem uma contribuição extraordinária para nós eu vou dar um exemplo Lecour trata de Canguilhem neste livro eu trato em algumas reflexões minhas também sobre Canguilhem em algumas aulas inclusive vários daqui já as acompanharam eu vou dar um exemplo do que é pensar a ciência em termos filosóficos críticos Canguilhem descobre o que é um corpo vivo e o problema da doença num corpo vivo isso é um problema de filosofia da medicina filosofia da saúde Canguilhem tem uma descoberta fundamental eu vou explicar aqui as senhoras e senhores ele diz não existe órgão doente quem é doente é o ser vivo olhem que questão de filosofia das ciências fundamental é essa não diz Jorge Canguilhem ninguém tem um fígado doente o que existe é um ser vivo doente então existe um ser humano doente e sua doença se localiza no fígado mas não existe um fígado por conta própria andando no mundo doente Canguilhem tem uma frase central que diz a única hipótese de eu ter uma célula doente eu dizer existe uma doença numa célula é eu pensar num ser unicelular aí esse ser unicelular é doente a célula porque ele é uma célula mas quem tem doença nas células doente é aquele ser vivo um cachorro um gato um ser humano são seres vivos doentes porque a doença não impacta o fígado impacta a pessoa quem está doente está doente ele ou ela portanto a doença é do ser vivo não adianta a pessoa simplesmente dizer vou tratar o fígado preciso pensar no paciente todo na sua vida no seu modo de tratar o remédio que vai tomar tudo isso é um propósito aqui do próprio Jorge Canguilhem em sua reflexão muito bem olhem como é que isso aqui chega para o campo da filosofia das ciências Jorge Canguilhem é um homem que corrigiu uma leitura de gente crítica eu estou falando aqui nessa noite quem está me acompanhando pela internet ou quem está aqui nesta plateia eu estou falando para um público que tem penso eu um propósito de mundo crítico progressista olhem como é que nós falamos errado sobre ciências e olhem como é que Lecour está aqui explicando melhores reflexões a esse respeito nós dizemos assim ah nos dias de hoje eu estou falando em 2018 caso alguém veja esse vídeo em 25 não sei se o mundo acabou lá mas o Brasil também é possível que tenha acabado pode ser estado 51º estado da federação estadunidense capital alfaville ou barra da tijuca acho que é mais agradável a barra tem mais na frente então vejam lá deve ter um estado da liberdade na barra da tijuca deve não tem um estado da liberdade lá não precisa nem trazer uma já tem uma lá e se não tem alfaville a Havan trará uma estado da liberdade então chegará proximamente uma ali que é da tua terra inclusive a Havan tem dado estado da liberdade para o Brasil inteiro vejam lá nós vivemos um tempo no qual todos os meus companheiros e minhas companheiras de esquerda progressistas dizem o seguinte puxa vida estamos numa sociedade na beira do fascismo há 15 anos não se dizia em matar pessoas hoje já se diz no meio da rua hoje já tem candidato que prega a tortura e tem 20% dos votos a gente está andando para trás olhem como é que nós falamos uma questão que está envolvendo a filosofia das ciências muita gente fala isso meus companheiros e companheiras e hoje eu vou corrigir isto a partir desta reflexão de filosofia das ciências as pessoas dizem nós estamos vivendo num tempo onde tem tanto fascismo tanta gente pegando tortura ou tanta coisa nesse nível nós estamos vivendo numa sociedade doente quando eu falei sociedade doente eu entrei num assunto de filosofia das ciências e este assunto diz Lecour é um assunto que foi descoberto que foi desbravado por George Canglien e George Canglien diz só posso falar de doença e de doente para um ser vivo pode ser um cachorro uma planta um gato um hamster um rinoceronte ou um ser humano não pode ser um fígado um pulmão um olho um braço um pé e também olhem lá a questão central de filosofia das ciências não pode ser um fígado nem um intestino nem um nariz e também não pode ser a sociedade a sociedade não é um ser vivo nós tendemos a dizer vivemos num tempo no qual a sociedade está doente Canglien o cigano é a doença o testemunho de Jeová é a doença quando eu matar o doente eu faço esse corpo voltar a viver melhor a tradição antiga medieval falava que a sociedade era um órgão e olhem que absurdo é isso nenhuma pessoa progressista pode falar nesses termos por isso o livro de Lecour é fundamental como é que falavam os medievais por que tinha um senhor feudal e tinha um servo ao invés de nós libertarmos o servo da servidão os medievais explicavam assim a sociedade a sociedade é um organismo como é o corpo humano cada parte do corpo humano diziam os medievais não tem a mesma função da outra o estômago cuida de certas coisas o intestino cuida de outras a boca para mastigar o olho para ver a cabeça para pensar por que tem senhor feudal e servo porque um tem que pensar e o outro tem que trabalhar um é a cabeça o outro é a mão e a sociedade se todo mundo pensar ninguém trabalha e se todo mundo trabalha ninguém pensa então explicavam os medievais um pensa e o resto trabalha isto era o jeito de falar que a sociedade era um organismo era um ser vivo e para que servia isso se eles já entenderam o fascismo disso para legitimar que um era a cabeça e o resto era a mão e o pé e o trabalho e até hoje o resquício dessa visão teológica medieval existe porque muita gente ainda diz o seguinte quando se casam duas quando casam duas pessoas entre si um marido é a cabeça do lar ou seja nós estamos usando um modelo de uma ciência que é a biologia medicina para falar que a mulher tem que ser submetida pelo homem o homem é a cabeça do lar a mulher é o coração um é o cérebro o outro é a outra é o sentimento um pensa o outro trabalha ele reflete sobre a vida ela cozinha diz Canguilhem cientificamente só há uma extração filosófica filosofia das ciências só posso dizer de doente organismo vivo para aquele ser que é vivo ponto não posso nem diminuir para chegar no ponto do fígado nem ampliar para chegar no ponto de uma união conjugal ou da sociedade não tem organismo do casal no qual um é a cabeça a outra é o estômago também não tem sociedade doente então diz Canguilhem em termos de filosofia da ciência eu só posso dizer de doente volto a falar para um ser humano para um bicho para uma planta e coisas assim não posso falar sociedade doente porque toda vez que eu falo sociedade doente é fascismo que exige o remédio em geral remédio a matar o remédio a exterminar o fígado que vem a ser eventualmente o comunista que vem a ser eventualmente o divergente que vem a ser o judeu e todos os outros que foram os perseguidos do mundo senhoras e senhores a filosofia das ciências é fundamental para termos uma abordagem crítica em relação ao mundo Lecour está nos explicando aqui como pensar estes que são os tantos saberes científicos matemática biologia química física e tantas áreas mais direito é um desses saberes alguns são diretamente físicos outros são sociais mas são saberes científicos observem até para não falarmos sociedade doente que está votando no candidato tal e não no qual gente doente na sociedade que observem o que nós em geral costumamos dizer por aí pobre de direita fiesp que pagou para inflar um pato e o pato fez com que nós tivéssemos os Estados Unidos pegando as empresas do Brasil então empresários idiotas pobres de direita ou quaisquer coisas assim todas essas categorias não passam pelo crivo de uma filosofia das ciências de modo nenhum é preciso pensar do outro nível o que Dominique Lecour está nos trazendo uma grande contribuição para o pensamento crítico acerca da ciência os senhores dirão para que preciso eu saber acerca da ciência se não sou eu diretamente ligado a uma ciência em primeiro lugar minhas senhoras e meus senhores porque a ciência perpassa todos os campos da nossa vida prática e do nosso conhecimento eu volto a dizer nós via de regra se não somos nem biólogos nem médicos não precisamos no dia a dia falar coisas como doença mas isto passa o nosso dia a dia porque toda hora nós dizemos a sociedade está doente o Brasil está doente precisa o Brasil sofre vejam a categoria o Brasil sofre é uma categoria de medicina de biologia de psicologia de psicanálise e nós usamos num sentido figurado mas cientificamente não deveríamos usar o Brasil não está doente o Brasil não está sofrendo o Brasil está sob forma social capitalista que sempre é crise e está na crise de hoje que é especificamente dos dias de hoje então melhor do que dizer o Brasil sofre eu dizer porque esta dita sofrência para falar em termos de música primitiva ou evoluída primitivo é quem escuta Katia Turian estou falando aqui minhas senhoras e minhas senhores que os termos de uma reflexão sobre a sociedade precisam efetivamente chegar a ciência e chegar a ciência eu volto a dizer é dar a palavra correspondente aos fenômenos históricos e sociais nosso problema se chama capitalismo não se chama doença o Brasil não está doente o Brasil está sob estrutura social capitalista e quando nós chegamos a isto identificamos as causas científicas das nossas questões isso melhora muito porque senão a gente vai começar começar não a gente vai continuar enxugando o gelo estamos todos chorando por quê? porque estamos doentes da cabeça porque vemos o país acabar eu entendo o propósito eu vou dizer aqui quase poético de dizer que estamos sofrendo mas observem que tal qual eu posso dizer que estamos sofrendo tem gente falando o mesmo dizendo o seguinte com a emancipação das mulheres com o feminismo com o movimento LGBT nós estamos sofrendo porque a família acabou ele pode usar o mesmo argumento da gente para falar o contrário da gente e teve um aí Antônio sabe disso não vou falar o nome porque eu só falo dos inimigos teve um aí há uns anos que disse está difícil para o homem branco da classe média viver aqui no Brasil porque ele sofre porque só tem cota para tudo quanto é lado e o homem branco está sofrendo então vejam usar a palavra sofrimento é a pior coisa do mundo porque ela está sendo usada cientificamente de modo errado filosoficamente de modo deslocado não apropriado porque sofrimento por sofrimento eu não desconheço até que um homem cheio de privilégios branco da classe média alta não sofra por ver todo o contrário subindo deve até sofrer não estou desconhecendo isso o problema não é o sofrimento o problema é entender qual é a categoria sociedade exploratória e sociedade de dominação exploração e dominação são categorias científicas da ciência da sociedade isto sim nos dá um passo adiante em termos de compreensão paramos de falar de sofrimento e começamos a falar de exploração e dominação a pergunta é por que sofre o homem branco porque está dominando um décimo a menos do que domina e um décimo é muito para dizer é pouco é menos que isso e então se tira a Dilma para então voltar o ministério dos homens brancos decrépitos de x anos de idade e todos eles machistas e todos eles o que os senhores conhecem é a foto da posse do ministério deste governo interventor que aí está pode falar mal do tema aqui ou não tá e também volta a falar outra coisa errada fora Temer porque o problema não é só Michel Temer é toda uma estrutura do qual ele é simplesmente o símbolo ele é uma espécie de não vou nem dizer fígado estou usando muito fígado ele é uma espécie de intestino desse desse processo todo intestino grosso desse desse processo todo e eu podia usar outros exemplos corporais mas eu vou o local aqui é de respeito e estou na frente de um diplomata embaixador então vou parar pelo intestino grosso porque o Delgado não está merecendo muito reflexão aqui senhoras e senhores livro fundamental para pensarmos como falar a respeito das ciências aqueles que não se envolvem com estas ciências diretamente se envolvem indiretamente porque por todo momento nós estamos tentando falar a respeito desses pressupostos de filosofia e de ciência junto com um livro de Gilot este par essa dupla de livros me dá muito orgulho porque ambos os livros estão tratando de ciência psicanálise e todas as ciências destes campos que nós conhecemos como física química matemática biologia medicina saúde de modo geral isto é fundamental para nós porque ao bebermos desta fonte estaremos mais preparados para a luta eu quero deixar aqui a todas e todos porque o fundamental deste encontro é darmos-nos um abraço e não tem nem Gilot nem Lecour para fazer autógrafo eles mandam autógrafo da França por telepatia para todos nós mas o fundamental é dar o abraço e tem aqui a tradutora e o tradutor então eles também podem dar autógrafo por procuração o Pedro assina Gilot e a Daniela assina Lecour mas mais que isso abraçam os tradutores porque o ofício de tradutor é o ofício menos lembrado de uma obra e é o ofício belíssimo é uma ciência e já disse a já diz a cultura italiana tradutora e traditore então são traidores mas traidores para o nosso benefício eles nos dão que a língua original não permite o acesso direto para o nosso conhecimento então entenda minhas senhoras e meus senhores eu fico muito feliz que tenhamos aqui esta dúplice abertura de espaços intelectuais e este duplo lançamento na noite de hoje é o ponto mais avançado de nossa reflexão sobre ciências ficarei muito feliz que as senhoras e os senhores possam ler e possam beber desta fonte destes dois pensadores Lecour é um pensador de bastante história de trajeto a Ideias e Letras já publicou uma obra de Dominique Lecour a respeito bioética e liberdade tratando a respeito de questões bioéticas este é o segundo livro de Lecour traduzido pela editora Ideias e Letras o primeiro de Pascale Gilot e eu tenho certeza que ela terá muito ainda a escrever como o próprio Lecour e teremos então ainda no futuro muitas traduções dessa dupla Lecour e Gilot o menino traduz a menina e a menina traduz o menino então teremos ainda muitas obras a tratar nesse campo de abordagem e a última questão que quero dizer aqui a todas e todos é o fato de que aqui tratamos de filosofia das ciências aqui tratamos de psicanálise filosofia geral outra produção da Ideias e Letras é a série Direito e Crítica que é organizada por mim direcionada por mim e que tem os livros dos meus orientandos e orientandas já falei desses livros aqui no começo vários outros ainda virão ainda neste ano e no próximo ano então nós estamos fazendo um contexto geral de reflexão em muitas áreas do saber bem-vindos todos e bem-vindas todas a este anelar de conhecimentos e de saberes e acima de tudo de crítica que a nossa reflexão e a nossa palavra possam ser mais acertados que nós possamos parar de falar em sociedade doente para falar o que efetivamente é o problema social capitalismo dominação estatal dominação jurídica exploração a classe trabalhadora que tem a mais-valia o mais-valor extraído e portanto é uma classe empobrecida e portanto é a classe que não detém os meios de produção o dia em que tivermos a radiografia da ciência agora eu quero deixar a última palavra e a mais importante palavra o dia que soubermos efetivamente de modo científico como se estrutura e como funciona este mundo estaremos na porta da transformação porque o dia que sabemos bem a identificação do problema nós estamos quase lá para chegar à solução obrigado a todos e todos queridos antes de passar a palavra para o Antônio para dar um encerramento para todos Pedro Daniel e eu estamos aqui à disposição para fazer autógrafos dos livros dos outros e como somos críticos e marxistas somos contra a propriedade privada então nós vamos chancelar livro alheio e isso será o nosso propósito aqui na noite de hoje bom obrigado a todas e todos a gente vai montar duas mesas aqui de autógrafos aqui e brevemente então agradecer aí a todos ao pessoal que acompanhou pela internet a transmissão caiu no começo quando caiu aquele temporal a gente pede desculpas são questões de estrutura aqui do centro mas foi tudo maravilhoso obrigado muita gente assistindo vários comentários enfim obrigado aí todo mundo a gente vai montar aqui a mesinha fiquem à vontade aí na tapera obrigado e aí e aí e aí e aí e aí E aí